Fala pessoal, tudo certo? Tô gravando esse vídeo aqui pra falar pra vocês sobre o cupom da vez, que é o aplicativo mais falado do momento pra renda extra, mas será que ele paga de verdade? O que a gente tem que fazer lá dentro? Nesse vídeo aqui eu vou passar aqui pra vocês a minha experiência, tô utilizando ele por 15 dias, é um aplicativo relativamente novo e já dá pra tirar uma boa base de quanto que a gente vai conseguir tirar lá dentro, o que tem que fazer e eu vou passar aqui pra vocês de primeira mão, tá? Antes de mais nada, eu já preciso prevenir de você perder seu dinheiro, tá pessoal? Porque tem muita gente já reclamando de tentar comprar o cupom da vez e acabar perdendo o dinheiro dela. O que que tá acontecendo? Como ele tá sendo muito falado, muito vendido, muita gente querendo comprar, os golpistas vão lá, clonam o site oficial, faz igualzinho e na hora que a pessoa compra ali, ela perde o dinheiro e não tem pra onde pedir reembolso e ainda fica sem o aplicativo, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, pra você não ter esse tipo de dor de cabeça, beleza? O cupom da vez, pessoal, é um aplicativo muito simples, na hora que você baixar ele, tanto pro iOS quanto pro Android, você vai perceber que ele é muito simples e você vai conseguir ali fazer micro tarefas lá dentro que tem de grandes empresas parceiras, como Amazon, Mercado Livre, C&A, empresas gigantescas mesmo, onde você precisa simplesmente copiar os cupons de que vai aparecer ali pra você na tela, tá? É bem simples mesmo e quanto mais você fizer, quanto mais cupom você resgatar, obviamente mais o aplicativo vai te pagar porque ele é patrocinado por essas empresas, tá pessoal? Então você já consegue ver ali o seu saldo em tempo real, você consegue ver tudo ali no momento e o saque é via Pix, tá? Então eu achei uma facilidade muito grande porque normalmente quer fazer transferência bancária e tudo mais e não. Dez minutinhos que você coloca ali já cai na sua conta e dinheiro bom pra mim, não sei pra você, mas pra mim dinheiro bom é dinheiro na minha conta, eu posso ter um milhão lá no aplicativo, se não tiver na minha conta ainda não é meu, então cai sim o valor. E agora falando de valores, pra você não ficar surpreso ou surpresa, não dá pra você ficar rico, não dá pra você ficar milionário, isso não vai acontecer, tá? Tira isso da sua cabeça, mas deve tirar uma excelente fonte de renda extra. Só nesses 20 dias, pessoal, que eu tô utilizando esse aplicativo, eu consegui fatorar aí R$1.728,27, que é bem mais do que um salário mínimo que tá pagando aqui no Brasil. Não sei se foi no primeiro mês, não sei, tá? Pode ser que mês que vem eu tire R$500 ou R$400, não sei. Sei que nesse mês eu fiquei bem surpreso, bem satisfeito com o resultado que eu tive, que foi mais do que quase a mesma coisa que eu ganhei na firma, que eu trabalho de ajudante geral, então eu sei como é difícil ter esses valores aí. Fiquei muito feliz que eu não cabia em mim quando eu vi que caiu na minha conta, tá? Então vale a pena sim, você só precisa alinhar as suas expectativas, que senão vai ficar rico e a gente não sabe o futuro, né? Não sabe se ele vai continuar pagando, se ele vai continuar aqui no Brasil, mas tá valendo a pena demais, beleza, pessoal? Então é um recadinho bem simples, é um vídeo simples, não sou acostumado a gravar vídeo, não sou muito habituado com a câmera, mas eu decidi pegar meu celular aqui pra fazer esse vídeo pra você, pra falar que vale a pena sim, você só precisa tomar cuidado de onde você compra, porque senão você vai acabar perdendo seu dinheiro sem antes testar o aplicativo, beleza? Espero de verdade ter te ajudado, lembrando que o link tá aqui na descrição, fixado no primeiro comentário, curte, comenta e compartilha com seus amigos aí, pra que eles também tenham essas informações valiosas, beleza? Um forte abraço!